Estamos de volta com o programa da Comunidade, você pode participar do programa ligando pra gente ou mandando mensagem pelo WhatsApp 981 16 35 29. Enquanto você manda aquela mensagem show de bola, eu vou fazer uma brincadeira com o pessoal aqui do estúdio. Olha só, quem acertar ganha um prêmio delicioso. Vamos lá? O que é, o que é? É crocante, saboroso, salgadinho, na medida certa, vai bem com manteiga, com geleia, com doce de leite, com patê. Tem que responder na hora, hein? O que é? Hoje é creme cracker! Trigolino! Esse Carlinhos sabe, ele entende, o que é uma pergunta muito fácil, gente. E eu aposto que você aí de casa já sabe também, já acertando. Precisava nem o Carlinhos ter gritado daqui que era creme cracker trigolino. É, é disso mesmo que eu tô falando. Creme cracker trigolino. Você que tá nos assistindo aí, sabe que são os melhores creme crackers do mercado. Não tem comparação. E além de serem super práticos, porque oferecem um delicioso mundo de combinação e sabores. Vou contar pra vocês, viu, como é que eu gosto de comer. Sabe aquele doce, Romeu e Julieta, que nada mais é que um pedaço de queijo com um pouquinho de goiabada? Pois bem, eu sempre ponho um pedacinho de queijo e eu gosto muito de geleia também, viu? Geleia de goiaba. Fica uma delícia. Em cima da minha creme cracker trigolino. E me acabo de comer. Gente, é impossível comer só um. Eu garanto que você não vai se arrepender. É muito gostoso. Com trigolino, nada vai estragar o seu dia. São 11 horas e 46 minutos. O mundo todo tá em crise. O Brasil tá em crise. E, consequentemente, o Amazonas também. E pra poder tentar reverter um pouco dessa situação, o governo do estado vem fazendo uma série de reformas. E a reforma administrativa proposta pelo governo foi aprovada nessa terça-feira pela maioria dos deputados. A intenção é justamente essa, diminuir os gastos. O salário do governador, vice e secretários também foram reduzidos. Mas o que não agradou foi o aumento do ICMS. Coloca na tela. O painel indicava 22 deputados presentes. A pauta desta terça-feira teve 27 itens. A maioria relacionada à reforma administrativa do governo para economizar 500 milhões de reais. Os deputados decidiram pela extinção da CEI Índia, a secretaria que trata dos povos indígenas, ela deve se transformar em fundação. O projeto teve o voto contrário de três deputados de oposição. Isso para nós é um retrocesso, porque de fundação nós já tivemos experiência. Viemos para a secretaria que temos demandas. Os parlamentares também aprovaram o projeto de lei que une a Fundação Vila Olímpica a CEGEL. A SUAB passa para a Secretaria da Região Metropolitana. E os PACs agora vão ficar na responsabilidade da Secretaria de Justiça e não mais da Ouvidoria. Uma das mudanças foi o aumento do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que passa de 17% para 18% e deve reajustar o preço de alguns produtos. O aumento do ICMS pode ter um efeito contrário ao que o governo quer. Porque quando você aumenta o produto final, fica mais caro para o consumidor, ele deixa de comprar. Isso também faz com que deixe de gerar imposto. Então eu acho que o pior da votação de hoje foi repassar para o consumidor, geralmente para as pessoas mais pobres, os efeitos da crise. Por outro lado, foi aprovada a isenção do ICMS na conta de energia. O governo abre mão dessa cobrança, dessa taxa de 25% nas contas de energia, que irão beneficiar 234 mil moradias, aqueles consumidores que consomem até 220 kW de energia. A proposta mais polêmica foi a que tratou da produtividade dos servidores da Cefaz, porque mexia com o salário. Ela foi aprovada sob protestos. Todo esse processo ficar na mão de um único cargo, desde o começo da entrada da mercadoria, toda a fiscalização, a vistoria documental, até o final da auditoria fiscal na empresa, isso daí é muito temerário. Não temos qualquer um que tenha um pouco de raciocínio, sabe onde isso pode dar. Os deputados também aprovaram a redução de 10% nos salários do governador, que passa a ganhar 15 mil, do vice e secretários. O deputado José Ricardo votou a favor e pediu que os salários dos parlamentares também diminuam. Eu apresentei já uma proposta para a mesa diretora da Assembleia, para ela reduzir 10% do salário dos deputados e diretores da Assembleia e também 30% da verba indenizatória, aquelas despesas que o deputado pode fazer no exercício do mandato. Isso vai representar mais de 3 milhões de economia por ano para a Assembleia Legislativa e para o Estado como um todo. Olha só quantas mudanças, né? Quantas modificações. E a gente tem mais uma informação sobre a extinção da Secretaria de Direito da pessoa com deficiência. Essa discussão aí começou no início da semana também. A CEPED estava prevista na reforma administrativa aprovada na Assembleia, foi retirada ainda na tarde de ontem do projeto. De acordo com o governador José Melo, a CEPED vai ser mantida com uma concepção diferente. A pasta vai funcionar na articulação e promoção de políticas públicas. Melo disse ainda que a execução será de responsabilidade das demais secretarias relacionadas. A proposta seria aí de tirar a CEPED e colocá-la na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, de Assistência Social e Desenvolvimento Humano. Mas acabou que ela não vai ser não e vai continuar lidando, vai continuar lidando aí com uma secretaria apartada das outras, né? Essa discussão aí também estava muito aí sendo levantada, né? Por causa desse cuidado que se tem que ter com o deficiente, de ser um cuidado aí bem exclusivo, tratá-lo com distinção dos outros problemas de desenvolvimento humano, dos outros problemas sociais que são vividos todos os dias, cotidianamente, aí pela cidade. E aí acabou que ficou lá a Secretaria de Deficiência separadinha e vai ser trabalhada. Vamos lá, minha gente, são 11 horas e 51 minutos. O que é que vem aí, diretor? Você quer que eu chame o Fred? É, vou lá do outro lado. Vem aqui comigo, Carlinhos. Vem aqui porque a gente precisa incentivar a leitura. Vamos ler pelo menos um livro por mês? Vamos estabelecer aqui uma meta? Ler um livro por mês. Pelo menos, tá? E já tá bom. Tá bom. É melhor que nada. Melhor que passar o ano inteiro sem ler nada. E pra justamente incentivar aí essa leitura que o Fred hoje cedo já entrou da Feira do Livro que tá acontecendo lá na zona sul da cidade e vai voltar. Porque tem mais coisa pra ele contar pra gente. Ele vai contar mais história pra gente. Não vai dar ainda? O Fred tá fazendo... O Fred tá lendo algum livro agora. O Fred tá lendo o livro. Não vai entrar agora. Depois que ele terminar a página lá é que ele vai acabar entrando, viu? São 11 horas e 51 minutos. A gente vai ficar aqui e vou contar uma historinha pra você. Olha só. Nas últimas semanas, a Vigilância Sanitária fez apreensões de alimentos estragados que seriam comercializados em Manaus. É comum encontrar na feiras e mercados de Manaus aí alimentos conservados de maneira irregular. E olha só, gente. A gente já trouxe, inclusive, apreensões aqui em depósitos, em lanchonetes de alimentos vencidos e que supostamente seriam aí colocados pro consumidor. Isso é crime. Eu disse e repito. Trabalhar com alimento vencido, alimento estragado, é crime. Porque pode levar à morte. Pode matar uma pessoa, uma comida estragada. E essa é a reportagem que a gente traz agora. Coloca na tela. Fazer compras em supermercados ou feiras é parte da rotina da maioria das pessoas. Mas será que você está atento para a qualidade? Depois de comprar produtos estragados várias vezes, Vilma agora já sabe quando o peixe está bom para consumo. Por exemplo, o peixe é nos olhos, né? Se os olhos dele tiver muito fundo, nem adianta comprar, porque ele não está bom. Quando abre, é a barriga. Ao escolher o local para fazer as compras, é importante reparar na higiene, além das condições de armazenamento e conservação. Mas nas feiras de Manaus, o cenário ideal ainda está distante da realidade. A carne deve ser congelada e está sempre com a cor vermelha. Os peixes precisam ser armazenados em uma temperatura de 0 a 2 graus. Na feira da Manaus Moderna, eles ficam expostos sem refrigeração. O mesmo acontece com outros alimentos. A gente vem buscando, né? Incessantemente, trazer com que todos eles se adequem. Mas os feirantes acreditam que as vendas vão cair se os produtos forem refrigerados. E eles explicam os motivos. Ele quer chegar na banca, quer escolher com a própria mão dele, dizer qual é o pedaço que ele quer e quer levar, né? Tem o costume de querer o peixe fresco, ele não quer peixe congelado. Entendeu? Ele tem um preconceito no peixe congelado. E tem consumidor que prefere comprar alimentos descongelados e que possam ser manuseados. Não, assim é melhor para a gente escolher, para o cliente pegar, ver como é que está a carne. Como gosta, melhor assim. A gente está frente, a gente levanta, vê, melhor. Mas a maioria faz que nem a dona Paula. Reparem tudo antes de adquirir o produto. O que não costuma reparar, só vai comprar coisa podre. Porque eles não estão se ligando, não. Para garantir a qualidade, já tem gente se adequando às normas. Nesta banca, depois de limpo, o peixe vai direto para o freezer. E só é vendido congelado. Aí ele atura aí, duas semanas, três, mais de um mês, tranquilo. A Vigilância Sanitária, de janeiro a julho desse ano, já fez 2.792 fiscalizações. Em 60% delas foram encontradas irregularidades. Nas últimas semanas, houve apreensões em restaurantes, abatedouros e outros estabelecimentos. Primeiro, nós fazemos um mapeamento das áreas de risco iminente à saúde pública. Onde há um aumento de risco, nós fazemos uma ação pré-programada, no sentido de atacar esse risco. Quem quiser denunciar alguma irregularidade, basta ligar para o 0800 092 0123. Olha só, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês aí, para acabar com esse preconceito logo, você que está assistindo aí o programa da comunidade. Concordo plenamente com as nossas personagens aqui da Laila, que é onde ela trouxe ali, que tem dona de casa que não gosta da carne congelada, do peixe congelado, porque tem que ver, tem que manusear ali, tem que saber se está fresco e tudo. Mas um peixe resfriado, logo que ele sai lá do rio, o pescador acabou de chegar com a embarcação, resfria o peixe. Esse peixe, ele se mantém protegido das bactérias, se mantém protegido de fungos, nossa região é uma região quente, úmida. Então, isso tudo aí mantém as características saudáveis do peixe. É importante ter esse resfriamento. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? A gente já está vendo aí que tem o pessoal ali da banca, ali da feira, já está se adaptando, colocando na freezer, colocando o gelo em cima. Vou dar um conselho, escolha o que está no gelo. Escolha o que está no gelo, porque é mais garantia de saúde. E se a vigilância sanitária, se os órgãos públicos estão determinando que tem que estar no gelo, é porque eles sabem o que eles estão dizendo. Ninguém arrisca com a saúde de ninguém. Ninguém vai chutar uma opinião aí e jogar para a comunidade, para a população, uma informação que não é verdadeira. Então, vamos embora trabalhar com a verdade, trabalhar aí com a situação do que os órgãos estão dizendo. Eles estudam para isso, eles têm pesquisas, têm estatísticas. E tudo isso aí é importante para a nossa saúde. Vamos manter a linha aí, viu? 11h56, vamos embora. Cadê o Fred? Acabou de ler? O Fred acabou de ler? Eu quero saber qual foi o livro que o Fred leu. Vou pegar o livro, vou pegar o Fred, hein? Eu quero saber qual é o livro que ele está lendo agora. Eu vi o Fred entrando com o livro hoje aqui na redação. Vou antecipar logo o meu. Estou lendo O Poder do Hábito, neste momento. Na realidade, estou lendo uns quatro livros ao mesmo tempo, né? O Poder do Hábito, Manual do Foco, A Arte de Escrever Bem e Teoria do Jornalismo. Todos os quatro. A pessoa vai lendo um pouquinho de cada, né? Todos os dias. E eu vi o Fred entrando... Minha Nossa Senhora! E eu vi o Fred hoje entrando com o livro que eu já li e estou relendo. Quero só saber se ele vai ler ou não esse livro. Se ele está lendo mesmo esse livro, se ele só estava fazendo gracinha aqui na redação. A Feira do Livro vai até o dia 12. Vai até a segunda-feira. Segunda-feira é feriado. O pessoal que vai estar de folga em casa aproveita para dar uma passadinha lá na Feira do Livro. E parece que vai ter várias outras atrações de lá, né? Fred! Fred Rocha é com você! Que livro que você está lendo agora? Pois é, Márcia. Eu já realmente dei uma pesquisada por aqui e li alguma coisa do livro Teoria da Comunicação, um livro que eu já tinha lido lá no início da faculdade. É um livro bem interessante aí para os alunos, né? Para as pessoas que estão começando a faculdade de Comunicação Social com habilitação e jornalismo. Algo bem interessante mesmo. E eu volto a falar mais uma vez aqui direto da Feira do Livro. Você que está em casa aí querendo saber os horários, né? Até quando vai a feira? Já, já nós vamos falar sobre isso. Mas também o que é interessante falar é sobre os preços. Quanto será que está custando aí os livros por aqui? Por isso, quem vai falar conosco agora é a Fabíola Raja, uma das organizadoras desta feira. Fabíola, quem vir aqui encontra o livro mais barato, sai a quanto mais ou menos? Oi, gente. Boa tarde. Os livros a gente encontra a partir de 1,99, de todos os gêneros, até 140, 150 reais os livros para universitários. E para todos os gostos, né? Para todos os gostos. É só vir aqui, escolher e levar o seu livro. 14 estándares, 25 mil livros. Realmente é uma quantidade muito grande para você que está buscando aí aquela obra de arte que você está há algum tempo já querendo ler, você pode encontrar aqui na Feira do Livro de Manaus. Eu falava no bloco anterior de algo muito interessante que está sendo realizado aqui nesta feira, porque é o seguinte, as pessoas que moram aqui na capital têm aí a facilidade de vir à feira, conferir tudo de perto, mas quem está no interior não tem essa oportunidade. E por isso, até pensando nessas pessoas, a Secretaria Estadual de Produção Rural está trabalhando aí em parceria nesta Feira do Livro e o que acontece? Quem vir à feira paga 10 reais ou meia, cinco, se for aí o caso, e tem que trazer o livro usado. Esses livros serão destinados para produtores rurais do setor primário de alguns municípios aqui do estado. Quem vai falar conosco sobre isso é a Viviane Matos, ela que é da CEPRO. Viviane, vocês esperam arrecadar pelo menos quantos livros? Bom, ano passado a feira arrecadou mais de 10 mil livros, então a gente está aí acreditando e sonhando que a gente vai chegar nos 15 mil livros. Hoje, no período da manhã, nós já tivemos uma arrecadação, no primeiro momento, de 1.300 livros. Esses aqui são dois exemplares que foram já doados, que irá para o interior do Amazonas, onde nós, frente à Secretaria de Produção Rural, temos um programa chamado Arca das Letras, que desenvolve, leva a leitura às comunidades rurais do município, aos jovens, às mulheres, aos produtores rurais. E o secretário Sidney Leite, na sua plataforma de gestão, tem uma preocupação muito grande com o povo do interior, com levar tecnologias, com levar conhecimentos. É um homem do interior e a nossa coordenação trabalha, tem essa competência, tem esse desafio de levar muito para o homem do campo, para o homem do interior. Legal que aqui no estante da CEPROR, aqui na Feira do Livro, olha só, tem um elemento de regionalidade, né? A canoa, o meio de transporte utilizado pelo Ribeirinho, uma forma de mostrar que também, em uma Feira do Livro, as pessoas que estão no interior também precisam da leitura, precisam também deixar parado, precisa ter acesso às obras de arce, porque precisa também desenvolver o conhecimento. Eu quero saber, da Viviane, quantos municípios serão sustentados com esses livros, né? Esses livros serão enviados para quantos municípios? Nós já temos o programa Arca implementado nos 62 municípios, na verdade, em comunidades, e agora nós vamos mais para 35 comunidades, nesses 12 municípios agora, que serão implementados após a Feira, porque o que ocorre? As arcas, o espaço de leitura, eles ficam nas comunidades rurais desses municípios, para que a gente possa chegar no espaço onde a gente tem mais dificuldade de leitura, de transferência de tecnologias. Então, a nossa meta é estar mais próximo dos locais longínquos. Muito obrigado pelas suas informações. Pedi para o repórter cinematográfico, se o Domingo Matos me acompanhar, você aí que está em casa pode estar um pouco querendo saber, na verdade, cadê esses livros, né? Onde estão todos esses livros? Estão aqui, olha só. Você que vir aqui vai encontrar pelo menos aí 14 standards, com diversos livros, de diversos gêneros. E é o seguinte, a Feira do Livro de Manaus começou hoje, né? Dia 7, vai até o dia 12 de outubro. Hoje, amanhã e depois, no caso, até o dia 9, inicia das 8h30 da manhã às 10h da noite. No dia 10, das 10h da manhã às 10h da noite. E nos dias 11 e 12, de 1h da tarde, ou seja, 13h, até as 22h, 10h da noite, como eu disse, a entrada, 10 reais a inteira, 5 reais a meia e mais um livro usado. Não se esqueça, é importante aí também contribuir com esse trabalho bem legal que a CEPRÓ está realizando, de levar também conhecimento às obras de artes, até as pessoas nos lugares mais longínquos aqui da capital, né? Aqueles interiores bastante distantes mesmo daqui de Manaus. Portanto, venha, confira os livros e ainda exerça também um papel de cidadão, ajudando o outro também a aprender a ler e ganhar mais conhecimento. A Márcia, olha só, nós mostramos aqui um pouco da Feira do Livro, como eu disse, para você que está em casa procurando aquela sua obra de arte, vem aqui que você vai encontrar e amanhã a gente volta de outro ponto aqui da capital. Márcia, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred, não deixa de ser uma obra de arte, não deixa de ser. O pessoal passa a vida inteira escrevendo livro aí, tem livro que é histórico e tudo, é uma obra literária e é também uma obra de arte. 12 horas e 3 minutos, só tem imagem da operação. Hoje cedo a polícia civil, militar e órgãos estaduais e municipais aí foram lá na Comunidade das Luzes e deram uma batida, foi uma batida, uma super batida, viu? Detran, você está vendo aí também, esteve lá conferindo a regularidade dos veículos, automotores, polícia civil, polícia militar, teve revista, teve cumprimento de mandado de prisão, cumprimento de mandado de busca e apreensão e daqui a pouquinho o Danilo Alves, que está lá na Delegacia Geral, vai trazer para a gente o balanço, o resultado desse trabalho todo que começou a partir de denúncias de moradores da comunidade, denúncias anônimas. para reiterar aqui a importância da sua participação, da participação do cidadão no combate ao tráfico de drogas, no combate aos homicídios, no combate aos furtos. É importante que a população participe, é importante que a população trabalhe junto com a polícia. A polícia sozinha faz um trabalho muito bem feito, mas não dá conta de tudo sozinha, não. Então tem que ter a ajuda da população e já já a gente vai trazer informações para você lá da Delegacia Geral, onde o Danilo Alves vai conversar com o Delegado Geral, Raimundo Alcioli, vai conversar com todo mundo para trazer para a gente o resultado dessa operação. Vamos lá, falou cedo com eles, viu, e vai trazer para a gente o resultado dessa operação. Vamos lá trazer informações, eu falei de carro, a gente viu aí o Detran dando batida ali na moto, né, vendo ali a regularidade dos documentos, porque também uma das denúncias era de que também havia roubo ali, roubo de carro. Era o Manaus Trans, né, desculpa, era o Manaus Trans, o Instituto lá do Manaus Trans. Todo mundo trabalha ali no trânsito, está todo mundo fiscalizando junto, né. E aí a gente está trazendo agora informações para você de uma quadrilha especializada em roubo de carros. Foi presa na noite dessa terça-feira no Alfredo Nascimento, Zona Norte. Entre os envolvidos, um foragido do estado do Maranhão. Olha só a situação. Traz para a gente, coloca na tela. Nas fotos, Robson França, Christian Chaves e Roterdan Lima aparecem com pelo menos um quilo de drogas. Mas de acordo com a polícia, esse era apenas um dos tantos crimes que esse grupo cometia pela cidade. Segundo a polícia, a quadrilha agia em toda a cidade fazendo roubos. E os três já têm passagens pela polícia por homicídio e tráfico de drogas. E era com esses dois carros que tiveram as placas adulteradas que eles faziam os assaltos. Segundo os policiais da Força Tática, o trio foi preso quando eles faziam patrulhamento de rotina na Travessa 27 do Alfredo Nascimento. Com eles, além da droga, uma arma calibre .38, cinco balanças de precisão e mais os dois carros foram apreendidos. Eles não roubavam somente o veículo, eles atuavam nos roubos, armas de fogo e entorpecentes. Começais a usar entorpecentes também. Uma quadrilha bem articulada. Foi um êxito mesmo da polícia militar, do batom de Força Tática, ter feito essa apreensão aí. Roterdã é natural do Maranhão e por lá já respondia por homicídio. Todos foram autuados em flagrante e responderão por receptação, posse ilegal de arma, tráfico de drogas e formação de quadrilha. Olha só, uma quadrilha articulada, preparada, que trabalhava mesmo nesse ofício estragado que é o tráfico de drogas. Porque olha só, eles não roubavam só por roubar não. Tudo isso é desdobramento do tráfico de drogas. Todas essas atuações dessa quadrilha aqui que roubava carro, roubava arma, praticava assaltos, traficava. Tudo isso é desenvolvimento, desdobramento do tráfico de drogas. Esse crime estragado que destrói a família, que destrói a pessoa, que destrói a humanidade. Esse crime que a gente vai trazer ainda hoje, que só essa semana pelo mais de 200 quilos de entorpecentes foram apreendidos pela polícia. A polícia vai terminar o ano com saldo. Olha, eu vou te contar, viu? Tem mais informações ainda que a gente vai trazer. Danilo, tá pronto? Posso chamar Danilo? Vambora, vem aqui comigo, vem aqui comigo, vem aqui comigo, vem aqui comigo, Carlinhos. Vem aqui que eu vou chamar o Danilo que está lá na delegacia geral e vai trazer informações sobre o balanço, a atuação dele na comunidade das luzes, que foi hoje cedo, viu? E ele já conversou com todo mundo, já conversou com Raimundo Alcioli, que é o nosso delegado geral. Danilo, qual foi o resultado dessa operação? Boa noite, bom dia, Marcelo Asmar, bom dia, porque agora são 11h50 da manhã, ou meio-dia e 50h, o horário. Eu queria contar pra você o que aconteceu hoje, a gente está um pouco meio complicado aqui, porque acordou desde cedo, a reportagem do Agora está desde as 7h da manhã, sempre levando a informação pra você. Bom, a operação começou às 6h da manhã, os policiais militares, além de outros policiais civis e também de outros agentes aí da Manaus Ambiental e também da Eletrobras, eles concentraram às 5h em uma casa de shows ali no Tarumã e em seguida eles foram invadir essa ocupação irregular aí no Tarumã. E o que eles encontraram, Marcelo? Eles encontraram muitas coisas irregulares, um desmatamento absurdo, são 64 mil metros quadrados de área desmatada. E também eles foram cumprir aí os mandados de prisão relacionados a tráfico de drogas e também mandado de busca e apreensão de drogas. E o que eles descobriram, na verdade, eles já sabiam, porque eles estavam investigando desde mais ou menos há um ano atrás. Mas o que a gente soube hoje foi que uma organização criminosa, isso mesmo, uma organização criminosa estava comandando a área ali da Cidade das Luzes. Isso mesmo, por quê? Porque ali a área, que a gente pode verificar, ela é basicamente coberta por rios. Ela é coberta pela Bacia do Tarumão, ou seja, eles montaram essa Cidade das Luzes para justamente entregar essa droga com mais facilidade para o tráfico de drogas, por conta que a maioria do tráfico de drogas, das drogas que chegam para a cidade, vem da parte fluvial. E também eles encontraram por ali muitas casas, muitos prédios já, muitos prédios de dois andares. O secretário de Segurança Pública falou para a gente que foram três questões que eles acharam absurdas do jeito que eles encontraram. Foi o desmatamento, que foram os 64 mil que eu conversei com você, essas edificações que foram grandes, que pessoas, como é que as pessoas que são, que são humildes, podem construir edificações dessas, que são tão grandes. E a outra questão também foi que essas pessoas, elas organizavam, elas organizavam um tipo de comércio de lotes. Porque existia, né, toda essa área extensa, mas existia vários tipos de lotes diferentes que poderiam estar sendo aí comercializados por essas pessoas. E justamente foi isso que aconteceu, eles chegaram lá e acabaram com tudo. Quem chegou de manhã cedo para as suas casas, lá na Cidade das Rui, pode perceber que muitas pessoas estavam sendo revistadas. Todas as pessoas, além de veículos, motocicletas, foram revistadas pela Polícia Civil, Detran, Manaus Trans, todos esses órgãos e também os órgãos de segurança. Aqui na Delegacia Geral, que a gente se encontra agora na Delegacia, os secretários, o promotor, o promotor não, o procurador de justiça do Ministério Público Estadual, que é o organizador, né, o Ministério Público Estadual é o organizador dessa operação, que é mais ou menos o grupo de atuação especial de combate às organizações criminosas que fizeram, que lideraram esse grupo. Disseram pra gente o seguinte, que 10 pessoas foram presas e todas essas 10 pessoas são líderes dessa montagem toda. Dessa, toda essa área, esses líderes, esses 10 líderes foram presos. Ainda nem todos os mandados, esses 18 mandados de prisão e esses 7 mandados de prisão temporária e os 18 mandados de prisão, 8 mandados de prisão preventiva foram feitos, mas essas 10 pessoas já foram detidas, já foram presas, estão aqui na Delegacia Geral. E ele falou pra gente, são os líderes que montaram todo esse esquema, toda essa operação, todo esse tráfico, esse esquema de milícia realizado na área. Os moradores lá da área falaram, conversaram com a gente mais cedo, quando a gente estava lá, fizeram, falaram que foi um ótimo trabalho realizado pela Polícia Civil e esperam que isso aconteça. E a gente perguntou também do promotor, do procurador, e agora, eles vão sair ou não vão sair do local? Vai ter uma reintegração de posse? Não vai ter uma reintegração de posse? Justamente o que ele falou foi o seguinte, justamente da questão social, dessa questão aí das pessoas, dessas pessoas que chegam lá, elas às vezes realmente não tem pra onde ir. E muitas pessoas, como os traficantes de drogas, que realmente montaram essa área, eles se aproveitam, eles são xerifes. Então, justamente, o procurador falou pra gente que até agora não vai ter uma reintegração de posse, mas é só aí investigando mais a fundo e mais acerca disso. Mais informações? A gente vai falar no jornal em tempo, que é às 6h20. Só pra complementar também, o Sérgio Fonte falou que teve uma troca de tiros também com indígenas, e até agora também tem alguns indígenas aqui na porta da Delegacia Geral, porque um homem chamado Sebastião Cocama, que é dono de uma invasão que é próximo ao local, também foi baleado. Na verdade, eles descobriram que não foi Sebastião, foi na verdade um segurança dele. Um dono de uma invasão pode ter um segurança, né? Isso a gente só pode explicar, mas mais informações no JET às 6h20 da... Marcia Lasmar, eu volto com você. Obrigada, Danilo. Olha só, gente, é uma série de informações, é um trabalho espetacular. Pra ter uma ideia, até lanchas foram deslocadas da Capitania dos Portos, né? Lanchas pra poder fazer esse trabalho ali, pra fechar o cerco, pra não ter pra onde correr. Eles atuaram por terra, por céu, por ar e pelo rio também. Toda essa atuação, porque tinha helicóptero da Polícia Militar também sobrevoando a área, e olha só como eles são espertos. Eles envolvem indígenas aí nessa ilegalidade que eles cometem, pra poder vir essa dificuldade, se lidar com esses indígenas. Porque indígena tem toda uma legislação especial, tem que ter a FUNAI aí participando também, presente. Não pode a polícia atuar se não tiver as associações de proteção aos indígenas. Então tudo isso é esquematizado. Agora eles se aproveitam de pessoas que realmente estão precisando daquele lote, daquela terra, pra estabelecer ali uma organização criminosa inteligente. Porque bandido não é burro não, bandido é inteligente. Inteligente, articulada, pra tentar distribuir a droga, fazer ali um local de desova, de cometimento de crime. A polícia foi ao local por causa de denúncias de tráfico de drogas, de homicídios, vejam vocês, de roubos de veículos. Foram 10 mandados cumpridos, 8 ainda faltam cumprir, 8 mandados de prisão ainda serão cumpridos, foram 18 mandados expedidos, além de mandados de busca e apreensão também. E tudo isso pra trabalhar uma comunidade onde tem pessoas que precisam, mas tem pessoas que não precisam coisa nenhuma. Como muito bem trouxe pra gente o Danilo Alves, as informações, havia prédios ali, prédios de dois andares. A pessoa fica um ano inteiro pra fazer um puxadinho na sua casa, e quem tá ali reclamando que não tem onde morar, consegue fazer um prédio. É porque não é o carente, o necessitado que tá ali. São pessoas que estão com intenções completamente ilegais, irregulares. E mais, venda de lote. Besta é quem compra. Besta é quem compra lote de invasão. Que vai ter uma reintegração, vai perder o seu dinheiro. Não invista nisso. Hoje em dia, nós estamos no século XXI. Manaus não é mais como antigamente, que ficava lá a pessoa 20 anos estabelecida no local, depois adquirir a propriedade por uso capião. Não tem mais isso. Prestem atenção. Não gastem o dinheirinho de vocês, o cartão de crédito, aquele limite que tem lá, pra comprar madeira, pra comprar compensado, pra poder fazer imóvel lá. Não. Não façam isso. Isso aqui é a comunidade das luzes, é, Eduardo? Olha só o tamanho, olha só o estrago que essa comunidade já fez na floresta. Tem um ano que essa comunidade está lá. O Danilo trouxe pra gente, foram 64 mil metros quadrados de destruição. E olha só o resultado disso. Pessoas que estão ali, adquirindo a propriedade de forma irregular, se mantendo na propriedade dos outros, é imprescindível que seja tomada providências. A gente sabe que o procurador de justiça disse que existe esse interesse social. Existe. Tem gente que precisa, mas é um número menor. Não é tudo isso que está aí não, minha gente. Tem muita gente aí que tem casa, que está lá ocupando espaço, porque é outra casa, porque é casa pro filho, que está morando dentro da sua casa, que você tem, mas não aguenta mais. A casa disso, a casa daquilo. Tem que se ter uma política pública correta, indicada pra essas pessoas. E urgente, pra ontem. Não é pra amanhã, não é pra ontem. Pra evitar que situações como essas aconteçam. Porque essas pessoas que estão aqui, algumas precisam sim, outras não. Estão de má fé, estão ocupando ali de propriedade, estão ocupando lote, na esperança da pessoa de ter a sua casa própria, e acabam enganando as pessoas. Não comprem, não caiam nessa. É uma roubada. Vou logo avisando. Esse é o balanço que a gente trouxe pra você, que o Danilo Alves, lá na Delegacia Geral, trouxe pra você. E como ele disse, mais informações, outras informações, você vai acompanhar no Jornal em Tempo. É 6h15, não é isso? 6h15 da tarde. 6h20 da tarde, viu? Como muito bem diz o Danilo Alves. 6h20 da noite, vai ter Jornal em Tempo, com todas as informações dessa mega operação que aconteceu na Comunidade das Luzes, no Tarumã, zona oeste da cidade. Sirene, né, Ricardinho? Solta a sirene, são 12 horas e 17 minutos. No próximo bloco, a gente vai trazer pra você essa dupla. Coloca a dupla aqui. Coloca o pessoal aqui, olha aqui. Esse casal aqui, olha esse monte de droga. Mais de 100 quilos de drogas foram apreendidos e esses dois foram presos. A gente vai trazer informações pra você, porque tem gente que tá solta. O proprietário dessa droga aqui tá solta ainda. É importante a participação da comunidade, hein? Daqui a pouco a gente tá de volta. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti